Obrigada, Bosco, pela disponibilidade do tempo, para a gente bater esse papo gostoso sobre genômica. Eu que agradeço. Medicina de precisão um pouquinho também. Fala um pouco para a gente, então, Bosco, o que você tem visto de movimento no Brasil com relação à medicina de precisão? Acho que a gente tem visto um movimento bastante positivo, que é acompanhando as tendências de fora, de aumento da adoção da medicina de precisão aqui no país. A gente está numa curva realmente ascendente agora da adoção de ferramentas que ajudam a melhorar tratamento, diagnóstico, prognóstico e prevenção. E acho que um componente importante disso é o dado genômico, que ajuda a individualizar muito desses componentes. A gente vinha nessa curva ascendente do mundo e acho que agora a gente sempre tem um pouquinho, andando um pouquinho mais lento, né? Mas chega lá. Mas chega lá e acho que agora chegou numa época boa. Saindo, inclusive, das especialidades tradicionais, como só o oco, só neuro, né? Para uma gama maior de especialidades, começar a utilizar a genômica como uma forma de fazer medicina de precisão no diário. Então, acho que é muito bom para todo mundo. E quando a gente escala muito alto na quantidade de dados gerados, quais são os principais desafios? É, acho que é um desafio principal hoje, né? A gente quer tratar o dado, né? Saber correlacionar o dado com a geração de dados genômicos e de outras naturezas. A gente tem que colocá-los juntos para poder fazer uma interpretação, né? Global do que está acontecendo. Às vezes esse dado de laboratório, com o dado clínico, com o dado genômico e interpretar da forma correta, né? Ou seja, dizer o que é patogênico, o que é de interesse, o que a gente precisa agir, o que a gente não precisa se preocupar. Tem que traduzir tudo isso e a gente tem realmente bastante processamento. O processamento de bioinformática, que é mais próximo das suas tecnologias. É uma parte bem importante, é a agregação, a anotação e a interpretação do dado. De forma que ele vire realmente uma ferramenta útil na prática clínica. A gente tem que apertar até que a SAP, né? A gente recebe o dado e tem que dizer ao clínico que é quem está demandando, quem está vendo o paciente na ponta o que significa aquilo. Muito excelente. E o que você tem visto no mercado fora que a gente ainda sente falta aqui no Brasil? Eu acho que do ponto de vista de tecnologia, a gente está bem servido. Acho que a gente está no mesmo passo dos Estados Unidos e Europa, né? Equipamento para geração de dados, né? De dados genômicos e de outras naturezas. A gente tem acesso às terapias, às formas de prevenção. O que eu acho que vai ajudar a aumentar a adoção aqui é, por exemplo, a cobertura de fontes pagadoras. Então, tem alguns problemas práticos aqui, como cobertura de fontes pagadoras, planos de saúde adotando em maior escala que a gente fez nos Estados Unidos. Eles são bem inclusivos. E aqui a gente ainda tem um leque restrito de testes que são cobertos por essa... O passo que a INS deu incorporando o Edsona, se enxerga como algo positivo, mirando esse futuro da genética médica? É 2013 o ano. Não tinha nenhum único teste genômico incorporado no ROL. Então, em 2014 a INS lançou um ROL com a conclusão de determinado número de testes. A cada dois anos eu até participei de algumas dessas rodadas com a INS, que está ajudando a criar a lista. Foi crescendo. Eu acho que isso é uma ótima iniciativa que a gente tem que fazer isso. Estimular, para onde tem evidência científica e que é útil para a condução clínica, estimular a incorporação no ROL. Porque isso permite um acesso muito maior do que fora dos pacientes que podem pagar do próprio bolso. Acho que é aí a via que a gente pode realmente aumentar a adoção. Você vê o genoma entrando como um teste da INS? Vejo. Eu acho que... Também não vejo um horizonte muito longo. Acho que um horizonte de três anos a cinco anos no máximo acredito que vai entrar. Por quê? A gente tem visto, com projetos feito nosso e outros, que tem muita utilidade clínica, superior a outras tecnologias em determinados contextos clínicos. Então, tem perfis de pacientes com doenças graves neurológicas, ou com doenças onde tem muita alteração específica, onde tira pedaço ou ganha pedaço do genoma, alteração genoma de cópia, onde o genoma realmente é a melhor ferramenta. E eu acredito que, quando a gente mostrar isso, que não é só clinicamente útil, mas também é custo efetivo em substituição a vários outros testes que seriam feitos em sequência, acredito que isso vai acontecer e essa incorporação, principalmente para doença rara, vai ser uma adoção progressiva nos próximos anos. O que é o transcriptoma? Como você enxerga ele contribuindo para a saúde no Brasil? O transcriptoma, a gente fala de genoma e já parece uma coisa distante, para as pessoas entenderem. O transcriptoma é a ciência de ler o RNA e dar muitas informações complementares aos estudos genômicos tradicionais, seja ele painel, exoma, genoma. A gente vê uma alteração no DNA, mas eu não sei, por exemplo, se ela afetou a fita de RNA, que vai virar proteína, se ela está normal, se ela está encurtada, a gente até pode supor que sim, mas só quem dá informação direta é o transcriptoma. Então, no transcriptoma pode dar informações, por exemplo, para resolver uma variante que eu vi lá e não sei interpretar, eu chamo de variante de significado clínico incerto. Eu posso usar o transcriptoma para me definir, afetou função ou não afetou função, e aí subir na categoria e categorizar, ou para benegna, por exemplo, ou para patogênica. Eu posso usar o transcriptoma para dar um alerta que eu perdi expressão no gene, mas não vi nada no genoma. Volte no genoma e olhe melhor também. Tem uma alteração difícil de ser capturada na primeira passagem. Então, acho que vai ser um teste bem complementar às tecnologias atuais. Fala um pouquinho agora para a gente sobre a parceria da Pinsa Bio e da MGI nessa busca por acesso a uma genética mais democratizada. Acho que a importância é crucial. A gente tem um projeto chamado Projeto de Anomas Raros, onde a gente está sequenciando alguns milhares de pacientes no país, e a gente precisa de tecnologias como a de vocês, da MGI, para permitir fazer esses procedimentos em escala e com custo reduzido. A gente precisa sequenciar não dezenas, mas milhares de pacientes em escala, num tempo curto, fazer o processamento de dados e dar um retorno clínico. Então, isso tudo tem que ser um custo que seja factível, possível. A gente tem uma competição muito grande com recursos, no hospital privado, no hospital público, a competição pelo melhor uso do recurso. Então, quanto menor o custo do procedimento que a gente está fazendo, nesse caso, o procedimento diagnóstico do genoma, quanto mais rápido a gente puder fazer para mover para a parte de interpretação, que hoje em dia a gente passa mais tempo, não é na geração do dado, porque equipamentos como o Cilana geram dados de forma muito rápida, melhor. Então, acho que ele é um ganho, realmente, para um projeto, a gente tem participação de vocês. A rotina que o T7 entrega, de 60 genomas completos em 24 horas, está sendo bem aceita dentro do projeto, está sendo de muita relevância. Sim, bastante relevância. Inclusive, a gente vai usar essa velocidade, essa capacidade de gerar o dado de forma tão rápida e com grande qualidade, para alguns pacientes específicos que a gente, quando ela se vai gostar, faz muita diferença. Por exemplo, paciente não tem pediátrica. A gente vai começar a fazer isso agora no começo do ano, a gente vai recrutar esses pacientes, e o emprego do equipamento, etc, vai ser bem importante para nos dar essa celeridade. Especialmente porque ele é flexível, né, Gosto? Você consegue rodar uma só fluxel, com poucos genomas, e não tem o custo de ativar essa máquina na sua capacidade máxima, né? Isso, acho que tem aqueles quatro fluxels, que a gente tem a flexibilidade, né? De fato, e aí, podemos ter que esperar muitas amostras até que fazer um conjunto só. Então, você pode dar flexibilidade de entrar subconjunto menor de amostras no tempo curto. Então, é isso que a gente quer aproveitar agora dessa capacidade. Excelente! Inclusive, né, acho que uma das barreiras de adoção que existiam para a gente implementar tecnologias novas, por exemplo, a tecnologia de RGI, era acesso a suporte local, né? Toda vez que você tem uma tecnologia nova, a gente precisa de apoio na implementação do protocolo, de celeridade na condução de problemas que podem acontecer nesse suporte técnico, e isso com a vinda da Pensa Bio, como parceiro que a gente já conhecia, né? De outras... Em outras tecnologias, né? De outros tempos. Então, acho que isso ajudou bastante a dirimir essa barreira e a gente sempre segura que tem apoio em alguém local, tem um time local treinado e pronto para nos ajudar quando a gente precisar. Isso foi bastante importante na validação, né? E, obviamente, vai ser mais importante ainda durante a condução e a execução. Tchau, tchau.